O valor da amizade tá dentro do coração Os que são de verdade eu considero como irmão Me abrace É isso aí, máximo respeito pra vocês Dizinho, tudo contigo, moleque Aí, essas paradas meu mano que me estressa Tanto em mim se bom na casa e me mandaram pra merda dessa Porra, e agora meu mano, sinceramente meu parceiro Agora eu chego só te massacrando Num pra cara de deboche, então não compete Você é quanto o Orochi, você deve ser o Orochete Eu chego no freestyle, meu parceiro, eu venho te esculachando Mas na moral, não fazia essa cara meu mano E agora no freestyle eu sigo só te esculachando É New York? Então espera Você pode ser de New York, sou MC da nova era Ah, tu quer repetir a rima? Cala a boca Então meu mano, aqui você só marca a topa Então eu chego só improvisando, tu tem que calar tua boca Quando o oponente estiver rimando Meu cara, se você não vem falar junto comigo Agora meu mano, na rima, tu pede abrigo Então, olha só, você é um bosta Você pediu pra eu começar, porque você não tem direito de resposta Então meu mano, então chega, colabora Não tenho direito de resposta, então o que eu tô fazendo agora? Aí, cala a boca, seu otário Agora tu sabe que minha mente esporte que nem funcionário Aí, olha só, tu falou que aposta Tranquilidade, mano, toma um soco nas costas Porque é moleque que está sem calor Então você se inspira merda mesmo, se inspira em cocô Aí, olha só, você é um burro Aí meu mano, tu tá ligado que eu mantenho conteúdo Aí, cala a merda dessa Aí moleque, tu sabe que o cristão daqui que tá com pressa Tu diz que MC da nova era Tu tá fudido seu fusão Nessa batalha a era encerra Aí, olha só que tu se pode Aí moleque, na feiura, meu mano, você só deu calote Aí, olha só, meu mano, então acorda mágoa Porque tu tá ligado, meu mano, mantenha a falta Porque olha só, mantenha a falta E o cardeiro preto, meu mano, não tem a linha que exala Aí, vira o beat que eu vou rodar batida Aí meu mano, tu sabe que eu acabo com essa vida Aí, tipo assim Aí, o BBS, Serra Geral Aí meu mano, tá ligado que eu chego aqui improvisando Aí meu mano, eu tô improvisando Agora você tá ligado que eu vou acabar com teu prato Foi Serra, a mina, entrou no vento Agora moleque, tu tá ligado, eu trabalho com o corpuleto Roda, roda, gira e eu mando bem Serra, Serra, Serra e ainda não pega ninguém Aí meu mano, tu tá ligado que hoje se gasta aqui na roda Aí meu mano, o que eu quero sofrer Aí meu mano, tu Serra, 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 Serra e ainda não pega ninguém Aí, olha só que eu vou gastar Porque meu mano, tu tá ligado que eu cego pra improvisar Não vai falar que tu manteve o respeito Mas aí tu chegou pra mim e não pediu com a voz tropeito Aí é foda, tu tomou vento Aí meu mano, tu sabe que eu trabalho com o copo reto Aí meu mano, o copo reto Aí eu não sei quem é que pega, se a você é o Jeff e o extraveco Aí rapaziada, vem na noite o papinho Aí que você fez, tá ligado Você falou que não tem a linha que exala, mas eu tô improvisando Mas aqui é o teu papo trouxa que tá exalando Então, aquela tua boca, sinceramente meu parceiro Eu venho e mando suas rima longa, eu não serro geral Olha a parada, eu não preciso de errar geral Eu tenho minha namorada Eu não sei quem é que eu acho que eu tô mais vendo Que na minha rima eu me destaco Sabe por que a rima continua? Eu tenho a prova no meu celular, me diz aí, cadê a tua? Isso não tem parada, agora eu tô improvisando Eu não serro geral, não se estesa Mas hoje é com o Mike na mão Que o Guterra atua com a minha Sinceramente eu não acredito no meu celular Sabe por que a mulher toda eu consigo no ponte Eu quero só a minha trouxa, eu não quero um monte Sabe por que a introsinação Eu quero ter a minha do lado até quando eu tiver no paixão É, 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 é massa corrente